Fala rapaziada, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, oi, estamos aqui no nosso episódio número 20 da nossa série de Liga 8 E bem pessoal, antes de começar o episódio, eu queria pedir pra vocês avaliarem o vídeo aí com seu like Porque pessoal, bom, se a gente chegar, tipo, nesse episódio a 10 mil likes Num episódio que vem, não é, no episódio número 25 mais ou menos Eu vou fazer um especial de uma hora de Liga 8, galera Então se você quer, pessoal, por favor, já deixa seu like favorito aí agora Se você quer, tipo, um vídeo de uma hora, mano, nesse exato momento, melhor, 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 galera Bom, se vocês querem uma live stream amanhã, domingo, vamos chegar a 10 mil likes hoje, no sábado, beleza? Então se você quer, já sabe, já apoia o vídeo aí com seu like e com seu favorito, beleza? Mas, bom, galera, o que eu quero falar aqui pra vocês hoje, velho? Meu, eu andei treinando o meu Blaziken, galera Eu treinei muito ele, velho, muito Se eu não faço ideia, porque treinar muito Se eu não faço ideia, que é passar, tipo, horas e horas treinando ele aqui, velho Ele tá com um ataque, mano, mano, cabuloso, juro Ele só tá com um ataque bom, velho, juro Mano, olha os ataques dele, tão, tipo, mano, surpreendentes, juro, velho Tão com um ataque surpreendentes, eu juro pra você, velho Eu acho que ele é o Pokémon mais forte da minha equipe hoje em dia, velho Eu juro pra você Eu acho que ele matou o Braviar, se eu duvidar, mano Como se ele matou... Ó, vocês vão ver, vocês vão ver Olha isso daqui, galera Ó, leva 58, ó Flazy Blood É, ele tirou muita vida Vamos ver o Bravi Bird Ele tirou bastante Vamos ver isso Ele tirou muito E Blaze Kick é o normal dele, né Aí, matou Caraca, ele tá muito forte, galera Ele tá só com um ataque bom Só ataque que tira muita vida Então, mano, ele tá sensacional Ele tá um excelente Pokémon Você me pergunta Wolf, como você treinou tanto o seu Pokémon, velho? Bom, galera, temos esse... Esse ovinho aqui Que ele dá double experiência, pessoal Sim, ele te dá double experiência Em todos os Pokémon... Todos os Pokémon, não, não No Pokémon que você tá batalhando Então, velho, ele vai sempre ganhar O dobro de experiência que ele ia ganhar Por exemplo, ó Esse... Esse Taurus aqui, por exemplo, ó Deixa eu jogar aqui nele Deixa eu ver se eu consigo coisa aqui Aqui, ó Coloquei, ó Ó, por exemplo Ih, meu Luiz que morreu Ih, não vai dar pra ver, não Calma, calma Já vamos precisar pra vocês verem, pessoal Vocês vão ver como que eu vou ter Vocês vão ver como que eu vou ter o... O double XP Tem um Meganeo em cima da minha casa Isso é sério, produção? É sério isso, produção? É sério isso? Calma, calma Amber, Amber, Amber Amber, 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 Amber Beleza? Vai ter Pig Vai ter Pig Eu confio em você Eu confio em você, porquinho Eu confio em você, porquinho Eu confio em você, seu porquinho gordinho Vai, porquinho gordinho Ai, porquinho gordinho Eu não mate ele, não Meu Deus Eu não tenho mais Pokébola Eu não tenho mais Pokébola Eu não tenho mais nenhuma Pokébola Oh my god Oh my fucking god Oh my fucking god Cadê? Ela vai dar de spawn Ela vai dar de spawn, velho Nossa Eu sou uma anta Uma anta quadrada, velho Eu não fiz nenhuma Pokébola Antes de começar a gravar Pelo amor de santa misericórdia Mano, nossa, velho Meu Deus do céu, alguém me mata, por favor, velho Alguém me dá um tiro, por favor, velho Caraca, velho Que ódio de mim mesmo Mas ok, vai aparecer as oportunidades, né Bom, vamos montar aqui o nosso Charizard aqui E vamos ali no centro Pokémon que tem aqui perto E eu quero mostrar pra vocês, pessoal A experiência infinita, velho Caraca, é um negócio surpreendente Juro, mano Eu matava Pokémon, galera, tipo assim, nível 30, velho Eu ganhava 5 mil de XP, velho Meu Pokémon tá muito forte, velho Meu Pokémon tá muito forte mesmo, velho Vocês não fazem ideia, velho Aqui Aqui, vamos aqui, vamos É, o nosso Nosso Blaze que vem aqui, né Porque caraca, o cara tá forte, hein O bichinho tá forte, hein O duro é que eu não vou deixar o Charizard Acho que de fogo na minha equipe, mano Tipo, no momento eu deixaria assim, ó Deixaria assim Pokémon de água, Blastoise mesmo Deixaria o Niddle Queen, eu acho, provavelmente E deixaria precisar de um Pokémon elétrico, né, velho Eu precisava de um Pokémon elétrico, velho Falar pra vocês Precisava urgentemente de um Pokémon elétrico, cara Caraca Vamos ver aqui o nosso título que a gente pegou no último episódio Olha que bonitinho Que bonitinho, cara Ó, por exemplo, galera, agora Ó, o level 11, velho O level 11, olha como vale a experiência Deu 40 de experiência Um level 11, velho Um fucking level 11 Ó, o level 21, uma bonita Vamos ver quanto que 500 de XP, um level 20, galera 500 de XP, um level 20, cara Então, mano, esse bugzinho de XP, mano É muito bom, cara É muito bom, velho E eu vou poder usar isso com qualquer Pokémon, velho Com esse ovinho Eu vou poder ficar, tipo, usando esse negócio de XP, mano Então vai ser muito mais fácil treinar Nossos Pokémon da parte de agora, velho Ó, tchau Isso daqui é uma bosta Mas, mano, vai ser muito mais fácil treinar Então, a parte de agora Vamos ver, gente Deixa o Pokémon um level altinho aqui Pra mostrar pra vocês O Pokémon um level alto O Rato de Kit não é o 26 não é tão alto Eu queria achar um level 40 Pra vocês verem, tá ligado Pra vocês verem como que ele é, velho Caralho, o Magmar deve ser um level alto O Magmar deve ser um level alto Calma, calma, calma Vou mostrar pra vocês Aqui, aqui, aqui Oi, Magmar Oi, Magmar Oi, Magmar Oi, Magmar Você é 47 Isso mesmo, velho 47, ó Brevard Já foi 3.000 de XP, galera 3.000 de XP 3.000 de XP E aí, mano Ele tá absurdo, velho Ele tá absurdo Ele tá absurdo Já tá aqui, bom, velho Velho do céu Que delícia Juro, mano Muito gostoso Esse Pokémon Muito bom Muito bom mesmo, velho Muito bom, velho Sério, muito bom Nada a reclamar dele Nem um arrependimento Ter pegou ele de primeira Com o meu primeiro Pokémon, velho Muito pelo contrário Mano, fico feliz De ter pegou ele Que caraca Que Pokémon OP Que o Blazing quer, velho Juro Na moral Ele vai estar na minha equipe Com certeza Na moral Só daqui é a casa do caso, né Porque eu tava vendo Os dois dois deles Só daqui é a casa deles Vamos ver o que ele tem de bom Aqui, o casal Ó, tem um maluco surbal Vou chamar uma plaquinha Pra ele aqui Ele tem madeira Porque eu não tenho madeira aqui Ele tem madeira aqui Vou fazer uma plaquinha Aqui pra ele Aqui 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 Aqui, beleza Oi, caso Vem Falar Que meu Blaziken Tá level 75 Vou dar uma mentirazinha Não fala que é mentira Cuidado Não vou pôr meu nome Vou deixar ele aí Pra descobrir Quem que colocou aí Ele vai, tipo Provavelmente ele vai saber Que é eu ou o Luiz Porque Tá ligado, né, velho Tá ligado Daquele jeito Eu e o Luiz Só falaria assim com ele Que tem umas intimidades E tudo mais, né Ó, ó Ó esse Magmar Ó esse Magmar Level 44, ó Ih, errei Aqui, ó Level 44 Tchau Tchau 3.000 de XP Já foi Nossa, eu também tirou vida Esse Magmar, hein Esse Magmar tirou vida Agora, hein Ó Ó E por exemplo, era Se eu quiser colocar no Blastoise Por exemplo Eu tiro Eu venho aqui com o Blastoise Coloco o Blastoise Aqui, Water Plus Water Plus 3.000 de XP No Blastoise Então eu posso usar Pra qualquer Pokémon Galera Eu vou deixar no Blastoise Porque eu quero deixar Pegar level 100 Logo com o Blastoise Tá ligado Por isso que eu vou deixar no Blastoise Enquanto isso Entendeu Mas, velho Muito bom, velho Muito bom mesmo, cara Caraca Ainda bem que a galera Mano Comentou aí pra mim Pra que servir esse negócio Né, velho Que pelo amor de Deus Eu vou dar um barraquio aqui, galera Pra gente voltar lá pra nossa casinha Pro nosso recinto Pro nosso lugarzinho Bonitinho aqui Mano, logo que eu perdi aquela Megane Olha que lindo, velho Vou matar esse Pokémon aqui Eu vou tentar matar ele Calma, calma, calma Calma, calma Aqui Aqui vai Brave Bird Tchau Caraca, Pokémon forte Mas, mentira Ele ganhou dois Nuitos Boa, boa, boa Tem um Ah, eu pedi outro Vai voar Aqui Flash Bird Nossa, ele matou meu Blaziken Ele matou meu Blaziken Lol, velho Caraca Mas o Blaziken demora pra morrer também, hein, filhão O Blaziken Ó, galera Eu tenho alguns itens aqui Se vocês puderem deixar, tipo, aí Que que eles funcionam certinho Beleza Ó Eu tenho alguns ataques Aqui Eu tenho o Tecnelix Smakedown Thunder Wave Uma pedra de alguma coisa Aham Essa daqui eu sei pra que serve Ó Eu tenho a Sunstone que eu sei pra que serve A Shell Bell Eu acho que vai evoluir alguma coisa A Moss Bend Pra evoluir alguma coisa também E o Revive Beleza Aqui, ó Deve ter alguma Sai Meu Deus Buguei Aqui deve ter alguma coisa aí também, ó Cachorro Não sei o que é Moonstone Sei lá, galera Vai deixando aí nos comentários O que que eu tenho que fazer Com tal coisa Não sei o que Porque eu não faço ideia Do que que eu faço Com algumas coisas, ok E se eu não fosse por vocês Eu nunca Saberia que o Blaziken Não poderia ficar Tão forte Com esse ovinho Com esse ovinho Com esse pequeno Ovinho Caraca Meu Deus do céu Mas galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Beleza Beleza Meu Não contem pra ninguém Sobre o nosso bug De experiência Tá, galera Não contem pra ninguém Das participantes Que, mano Eu quero Deixar os Pokémon Level muito alto Treinar eles Não, mano Não contem pra ninguém Sobre o bug De experiência Por favor, galera Não contem Sério Se vocês verem alguém Comentando, galera Sei lá Tipo, mano Nem fala nada Tá ligado Mas, mano Não conta pra ninguém Por favor Eu conto com vocês aí embaixo Sério Sério mesmo, pessoal Beleza Então se vocês querem Mais dessa série Pessoal Por favor Deixem seu like Se favorito aí embaixo Que é super importante Pro vídeo E para o canal Beleza Hoje vamos ter mais Três vídeos no canal Já saiu um Hoje às onze e meia Vai sair outra Cinco e meia Vai sair outra Sete e meia Noite, beleza Então venham aqui no canal Conferir E é nóis, galera Beleza Então É isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aquele like Se favorito aí embaixo Que é super importante Pro vídeo e pro canal E é nóis Então É isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E